Tentar contextualizar da melhor maneira possível o processo de certificação do LibreOffice, da The Document Foundation. Então, vou fazer uma exposição bem aberta, talvez até mais rápida do que fosse uma palestra com muitas pessoas, para ser mais objetivo, para que a gente possa depois conversar e ver quais são os interesses dos participantes que estão aqui. Bom, para falar da certificação LibreOffice, eu passei um pouquinho aqui com uns slides que eu acho que são relevantes para a gente fazer uma contextualização. A gente vai falar de certificação, que é uma designação de demonstração de competência. E isso que está aí na tela é basicamente um contexto que serve para qualquer tipo de certificação. Vocês vão pegar a certificação de software proprietário, de software livre, certificação de software, enfim, dentro de um contexto processual, dentro de um contexto de gerência de projetos, seja o que for. A demonstração de competência que ela é atestada, ela é certificada, ela vale para praticamente qualquer contexto. Então, um conceito mais amplo aí para que a gente estabeleça um diferencial competitivo. Tudo mais. E o que a gente faz com essa certificação? Por que a gente é certificado? Para conhecimento, para melhoria do currículo, para, por exemplo, investir numa nova etapa na carreira, para ter um aumento salarial, um reconhecimento. Tem uma perspectiva, isso aí é de 2015, que diferencia aspectos da certificação quanto a perspectiva pessoal. E aí vocês podem notar que são perspectivas muito bem equilibradas que nós temos. Então, muito bem distribuído. O maior é o impacto na reputação profissional. Mas mesmo assim, só com 65% da relevância prioritária de um profissional. E aí depois a gente tem a questão de salário, questão de agregar níveis na carreira, promoções, tudo, conhecimento e até realização pessoal também a gente encontra. Bom, num aspecto importante, quando a gente começa a fechar o contexto e trabalhar especificamente dentro do contexto de um projeto de software livre com a dimensão do projeto LibreOffice, aí a gente tem um direcionamento que acaba sendo o direcionamento comunitário. Então, agora a gente começa a fechar um pouquinho mais o contexto e ver que dentro de um contexto de software livre, o exemplo da The Document Foundation e do projeto LibreOffice passa a ser um exemplo muito interessante quando a gente fala de certificação. Voltando um pouquinho no tempo, a gente vai ver que lá em setembro de 2010, quando a The Document Foundation foi criada, nós tivemos uma percepção de criação de uma fundação que fizesse o direcionamento daquilo que era uma ideia já antiga no projeto OpenOffice. Quem usou o OpenOffice, quem teve um entendimento de como foi o processo de desenvolvimento do OpenOffice sabe que o projeto OpenOffice também foi um projeto inovador, um projeto que trouxe um contexto comunitário, reunindo empresas, reunindo voluntários, reunindo comunidades. E a The Document Foundation nasceu dentro de uma necessidade, dentro de um contexto de necessidade, e dentro de um contexto positivo de formalizar uma vontade da comunidade que antes era a comunidade do LibreOffice. Pois bem, alguns princípios fundadores, licença cop-left, sem o agreement do contribuidor, então o contribuinte, o voluntário, o desenvolvedor, uma fundação baseada em meritocracia, governança da comunidade, independência de fornecedores. Esses foram os princípios que guiaram o lançamento da The Document Foundation lá em 2010. Vocês podem ver que muda o paradigma. Se antes nós tínhamos o paradigma do guarda-chuva, então aquele paradigma onde a gente tinha uma empresa que guiava os desenvolvimentos, uma empresa que direcionava o aporte da comunidade, as coisas mudaram de figura e agora a gente tem aquela percepção diferente. Aqui, na verdade, nós temos uma grande bacia, um grande prato de contribuições, de mix de culturas, de contribuições, de ideias. E essa reversão do paradigma é muito importante porque ela vai se refletir na certificação do projeto. Hoje a The Document Foundation é formada por corpos formais que fazem, digamos assim, o subsídio, o suporte a essa ideia de uma cultura colaborativa que incentiva as trocas. Eu, na minha tarefa, eu estou bem aqui, no Membership Committee. Eu fui eleito em 2016, agora nós estamos próximos de uma nova eleição. Então, no Membership Committee, a gente faz o trabalho de validar as contribuições dos futuros membros da The Document Foundation. Nós temos o Board of Directors, que é responsável pelas tarefas administrativas da fundação. Um Advisory Board, que é composto por entidades corporativas, governos, empresas, que contribuem tecnicamente com a governança do projeto. E o Board of Trustees, que são os membros propriamente ditos. Então, aqui no corpo de membros, nós temos, então, a base da comunidade que trabalha, tanto no sentido formal, das estruturas formais do projeto, em design, na parte técnica, na administração, nas doações, enfim, quanto também representa o projeto em eventos como o FIS, e como os eventos que acontecem muito afora, dentro do contexto do software livre. Especificamente sobre certificação, nós temos quatro tipos de certificação. A gente tem a certificação de desenvolvimento, de migração, suporte e treinamento. Essas certificações, elas estão apresentadas, elas estão disponíveis para qualquer pessoa interessada. Sendo que são quatro certificações que têm diferentes níveis de detalhamento e diferentes tipos de requisitos. Hoje nós temos em atividade a certificação de desenvolvimento, de migração e de treinamento. A de suporte é praticamente um contexto de utilização da certificação de migração. Nós não temos ainda a certificação de suporte pronta, todo o seu fluxo processual. Mas, basicamente, quem atua no contexto da certificação de migração, acaba atuando também, obviamente, na questão do contexto do suporte. E o foco da certificação, num primeiro momento, foram os membros da própria TDF, que trabalhavam profissionalmente com os projetos de migração, e também os terceiros das empresas que prestavam serviço de consultoria, suporte, desenvolvimento, e que também faziam parte do ecossistema do projeto. Bom, com o objetivo de dar suporte aos deployments grandes que nós temos aí acontecendo, mundo afora, e também as empresas e administrações públicas e entidades do terceiro setor que participam desses processos. Bom, tem uma página aí que a gente pode entrar depois, que explica o contexto da certificação em mais detalhes. E aqui que está o pulo do gato. Aqui é que está o diferencial. Se algum de vocês tem alguma certificação de software, e já está estudando para algum processo, alguma prova, sabe que, na grande maioria dos casos, a certificação em si, ela começa e termina dentro de um processo de validação do conhecimento. E deu, acabou. O colega vai lá, faz a prova, tem a sua nota, tendo a sua nota, beleza. Está resolvido o problema, sai com o certificado e vai para o mercado. A nossa certificação é um pouco diferente. E explicitamente isso está demonstrado quando a gente apresenta ela para a pessoa que está interessada, para a empresa, para o mercado, para o ecossistema em geral. O que acontece? Nós somos completamente diferentes de uma certificação comercial. É muito mais do que simplesmente ver desenvolvimento, agenciamento de projeto, migração, competências variadas, técnicas. Mas também uma procura, uma busca por embaixadores do projeto. Pessoas que estão realmente envolvidas com o trabalho do projeto e com a comunidade e sabem como funciona o ecossistema. Então, a gente não está tratando aqui de uma prova. Não é uma prova. A gente está tratando aqui de uma comprovação de entendimento de como o projeto funciona, que exige requisito técnico, mas também exige requisitos estratégicos, requisitos de participação que são relevantes para que a pessoa consiga alcançar a sua certificação. Então, a grande questão disso aqui é como essas pessoas vão agregar, como essas pessoas vão agregar, tanto para o seu trabalho individual, quanto para a sua empresa, para o seu local de trabalho, o conhecimento que o ecossistema do projeto LibreOffice apresenta. E aqui nós estamos com a comunidade à frente do processo de certificação. Bom, como é que funciona o processo de certificação? Então, a ideia do processo de certificação, como eu falei, não é de uma prova, mas é de uma comprovação de competências. Uma comprovação de competências. Quem é desenvolvedor tem uma competência avaliada de uma forma até, dá para dizer, muito subjetiva. Ela tem passos, ela tem passos muito claros, ela acontece a cada três meses e as revisões são sucessivas pelo Comitê de Certificação do Desenvolvimento, mas a certificação do desenvolvimento é muito simples. A pessoa começa a participar no desenvolvimento do LibreOffice e aí, com a sua participação, chega um momento que os desenvolvedores olham para ela e dizem, poxa, essa pessoa vale muito, essa pessoa está contribuindo de uma forma diferenciada. Essa pessoa contribuiu com partes de código, tanto lá, por exemplo, nos estilos do Writer, quanto nas fórmulas do Calc, e isso aí é um trabalho de valor, um trabalho que tem que ser reconhecido. E aí vai lá o comitê, numa reunião, e diz, olha, fulano lá é um cara que merece a certificação. Só que isso aí é um processo interno do desenvolvimento do LibreOffice. É um processo interno, é um processo essencialmente comunitário e direcionado para os aspectos comunitários. Os aspectos de mercado que, em geral, atendem as questões de migração e treinamento, daí já é um pouco diferente. O que acontece? A pessoa entra na página lá da aplicação, do LibreOffice, e ela vai ter um application form, um formulário que ela vai preencher, eu vou mostrar o formulário aqui, para prover as informações básicas sobre a sua vida profissional relacionada ao LibreOffice. Então, por exemplo, o que é essa vida profissional? O que nos interessa como comitê? E aí eu estou falando como comitê mesmo, comitê de certificação. Me interessa saber o seguinte, se vocês, como profissionais de migração para o LibreOffice, no ambiente de trabalho de vocês, ou no case de vocês, vocês trabalharam seguindo as regras sugeridas pela TDF. Nós temos um passo a passo de migração. Aquele negócio de pegar e virar do LibreOffice, da noite para o dia, não cola para a certificação. Não cola. A gente tem um processo sugerido, um protocolo proposto, que estabelece bases, etapas que têm que ser analisadas, para que a pessoa aplique na sua realidade e depois, com as informações que forem colhidas dessa aplicação de processo, submeta o seu projeto ao comitê de certificação. Então, a pessoa entra lá no site, preenche o formulário, e aí, assim, isso aqui é depois que ela fez a migração. Isso aqui é depois que ela fez a migração. Depois que ela fez a migração, ela preenche o formulário, e aqui em azul está destacado. Nós queremos que a pessoa prove as evidências do projeto. A gente quer que a pessoa coloque, por exemplo, num documento e diga, olha, eu encontrei dificuldades aqui, nessa área, com esse perfil de usuário, mas eu consegui encaminhar dentro do projeto, dentro da estrutura da TDF, uma solicitação de bug, uma solicitação de suporte, um encaminhamento que foi dado ou pelos recursos da comunidade, ali, eu descobri a solução num WIC lá, ou eu tive que contratar um suporte de uma empresa terceira para me ajudar dentro do meu contexto. A gente quer relato, a gente quer um projeto que tenha início, meio e fim, e dentro desse início, meio e fim, que as coisas sejam documentadas e depois apresentadas aqui para a certificação. Então, o que a pessoa faz? Ela tem que prover as evidências necessárias com relatórios de projeto e outros documentos, aqui em azul, como teste de interoperabilidade, exemplos de apresentações para treinamentos, ou também uma declaração de um membro certificado da TDF, um membro certificado de que essas atividades estão sendo ativas por, no mínimo, um ano inteiro. Então, esses documentos providos para o processo de certificação, eu acho que já deu para entender, eles são posteriores ao processo de imigração propriamente dito. Esse primeiro processo de certificação, esse processo de certificação, ele acontece depois de vocês terem feito a migração. E depois que vocês proverem esses documentos de projeto em azul, aí vocês vão ter uma sessão de review desses documentos, onde é uma entrevista com uma call conference. Membros do comitê se reúnem e entrevistam o candidato sobre aquele contexto apresentado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um chileno que fez agora conosco o processo de certificação. Esse chileno, ele fez uma migração muito simples num colégio. O cara migrou um laboratório de colégio. A gente fica pensando assim, o cara migrou um laboratório de colégio, eu tenho uma migração lá da minha prefeitura com 5 mil usuários, eu tenho uma migração com, sei lá, 500 usuários de um nível muito complexo, coisa e tal. Aí o cara migrou um colégio com um laboratório, área administrativa, me parece muito pouco. Pois bem, aí é que começam aparecer as nuances da certificação. O que acontece? Esse chileno, ele já estava inserido dentro do processo colaborativo da The Document Foundation, conhecia os recursos, conhecia onde ele ia buscar as informações ou no desenvolvimento, ou na comunidade, no WIC, e tudo mais. E ele tinha um caso que, apesar de parecer simples, acabou se desdobrando num caso um pouco mais complexo. Porque o que acontece? Ele migrou N laboratórios dentro do colégio dele para atender N perfis de demandas diferentes de alunos, professores, convidados. E esse pessoal acabava tendo muitos problemas relacionados a esse tópico aqui que eu falei. Por exemplo, interoperabilidade, está bem aqui em cima, na área em azul. Interoperabilidade. Então, o colega que chegava lá com o documento do Office, versão XYZ lá, e queria abrir no LibreOffice. Aí abria, daí olhava, não, não, espera aí um pouquinho, isso aqui não ficou bom. Bom, qual é o caminho? Vai lá no sistema de registro de ocorrências e coloca lá um bug registrado, espera uma resposta, espera uma configuração, espera um encaminhamento de desenvolvimento, esse tipo de ação, quando ela tem o processo iniciando lá na ponta com o usuário, com atendimento ao usuário e fechando o ciclo, aí sim com comunicação, verificação dos participantes do projeto, identificação dos resultados, tudo, esse ciclo, quando ele está fechado, torna esse projeto e essa pessoa muito valiosos para o processo de certificação. então não necessariamente a gente precisa ter um grande projeto na mão, mas desde que ele seja relevante dentro do contexto e que a pessoa tenha um entendimento técnico daquilo que está fazendo. Pois bem, vamos lá. Bom, aqui tem o link do formulário, vamos ver, vamos ver ele depois, eu quero falar sobre o Migration Protocol. Essa é uma apresentação que ela não é de migração, ela não é de migração, mas as bases que nós temos são bases que vêm da migração. Esse aqui é o protocolo sugerido pela The Document Foundation para que vocês façam uma migração que seja o menos dolorosa possível para vocês e para o usuário que vai usar a aplicação. Aqui praticamente a gente consegue pegar todas as etapas de um processo de implantação do LibreOffice, seja um projeto de implantação, um projeto de substituição de uma outra ferramenta e dentro desse processo a gente avalia e trabalha às vezes em paralelo, às vezes de forma sequencial, várias situações importantes. Então, a gente começa lá com a análise, da análise a gente abre para a questão do gerenciamento de projeto propriamente dito e da comunicação e isso é uma coisa que a gente bate muito e esse slide é para o mundo inteiro. Tem gente fazendo aqui no Brasil, tem gente fazendo na Europa, tem gente fazendo do outro lado do mundo em Taiwan e é o mesmo para todo mundo. Comunicação, 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 estar próximo do usuário, levantar os requisitos, levantar as dúvidas, isso ajuda demais a você a ter aquela percepção de que vocês estão próximos do usuário e quando ele tiver uma pergunta vocês vão ter as respostas que são muito melhores do que um simples não sei, vou ver. Até o próprio usuário ele é ajudado e se ajuda nesse processo de comunicação. Então, quando a gente tem, como eu falei, um início, meio e fim, a gente começa a entender a migração de uma forma, a implantação de uma forma diferente. Não é simplesmente uma troca. Nós não estamos trocando de X para Y. O que nós estamos fazendo é mudança. E é isso que nós queremos certificar. Nós não queremos certificar apenas que o colega que é candidato tem conhecimento técnico. A gente quer certificar o conhecimento técnico também, mas muito mais do que isso. O processo de mudança bem feito. Bom, eu falei para vocês que nós temos duas certificações. Vamos ver aqui o próximo slide. Duas certificações. Uma de migração e outra de treinamento. A de treinamento ela é muito legal porque o treinamento é uma parte da certificação. então muitas vezes o candidato que é candidato à certificação de migração ele também é de treinamento. E quando ele é de treinamento a gente procura trabalhar com ele um ciclo que é um ciclo não dá para dizer um ciclo, claro, ele se retroalimenta depois, as coisas vão amadurecendo, vão crescendo, mas é um processo um processo que quando ele é feito a gente tem certeza de que o treinamento vai ser bem feito. Então a gente começa lá fazendo o levantamento dos requisitos do treinamento, os objetivos. Então garantimos os requisitos básicos do treinamento para a equipe. Criamos um ambiente que permite a aquisição do conhecimento. garantimos que esse treinamento vai servir para o usuário no seu dia a dia, que ele vai realmente ser uma aplicação daquilo que tem que ser entendido da forma correta para que o trabalho seja produtivo. Fazemos um plano de avaliação, também é importante para que o contexto do treinamento não seja um contexto de aplicação de resultados sem uma comprovação de um conhecimento adquirido, de um conhecimento aplicável. Selecionamos um método de treinamento que pode ser um método tradicional, pode ser um e-learning. A gente pode contar com os recursos da comunidade, recursos que já foram feitos por outros projetos. Então, por exemplo, material didático, daqui a pouco vocês não precisam criar material didático do zero, isso aí está pronto na comunidade. Se a comunidade tem a documentação, fornece a documentação, tem esse recurso e está disponível para vocês. E depois, monitorar e avaliar o projeto, o programa como um todo. Aí vocês vão ter um ciclo de evolução do projeto que também é combinado com ciclo técnico, um ciclo técnico de melhoria da aplicação. Uma aplicação que, como vocês devem estar acompanhando há mais tempo também, ela vem evoluindo a cada nova versão. E isso também tem que ser considerado. Bom, onde que nós posicionamos esse pessoal que é certificado hoje? Normalmente, quando a gente fala de suporte, a gente começa falando de L1. L1 é quando a gente tem lá a nossa equipe de atendimento que pega o primeiro requisito do usuário. Aqui a gente fala de L0. O nosso L0 é o que o projeto já disponibiliza como base de conhecimento para o usuário final. Então, tudo começa no L0. Numa migração bem feita, o usuário vai ter conhecimento desse L0 que são os recursos da aplicação que estão disponíveis pela comunidade. Então, intranet, com documentação, how to, fax, notícias, eventos. A coleta de informações dos próprios usuários com as questões que já apareceram, que estão documentadas em relação a melhorias, dificuldades, tudo mais. Os recursos da própria TDF, então, listas de usuário que daí a gente deixa normalmente para aquelas perguntas mais complexas. O ESC também que funciona bastante para perguntas que não precisam login, a pessoa vai lá e já coloca a sua pergunta e alguém vai lá e responde. O L1 e o L2 a gente normalmente contextualiza como as equipes de suporte que vão dar o atendimento um pouco mais complexo, daí quando a gente pega um caso mais específico de macros, alguma coisa assim, alguma incompatibilidade. E aí depois, em cima desse conceito, aí sim uma equipe L3 de suporte que pode ser interna com profissionais certificados ou pode ser até externa. Quando a gente fala em L3 aqui, a gente está falando dos três níveis, ou melhor, das três certificações, mas o L3 aqui para nós, voltando a uma questão importante, é muito também o L3 do desenvolvimento. Vocês não se esqueçam que um problema de vocês numa migração para LibreOffice pode ser o problema de muitos. E às vezes ter um desenvolvedor por perto, quando eu falo por perto, não precisa ser geograficamente, fisicamente por perto, mas pode ser até do outro lado do mundo. Ter um desenvolvedor com a possibilidade de modificação no código para melhoria e resolução dos problemas pode ser um diferencial dentro do processo de implantação. bom, e aí, falando do suporte técnico, eu queria mostrar a foto final do LibreOffice Conference de 2017 em Roma. Essa aqui é a equipe do projeto. Eu estou aqui bem no meio, não tinha muito espaço, mas estou aqui bem no meio, sentado ali no chão, com colegas aí, desenvolvedores, analistas, voluntários, representantes do ecossistema, de empresas, órgãos de governo, empresas privadas, grandes deployments. E dessa turma aí tem muita gente que é certificada. E esse pessoal tem trabalhado em diversos contextos, como eu falei, prestando o apoio a esses processos de migração que estão acontecendo. E também, por outro lado, até mesmo, pessoas que estão ali para validar o seu conhecimento em LibreOffice e validar a aplicação de um resultado de uma migração bem feita no seu ambiente de trabalho. aqui a gente faz o gancho, importante, aqui a gente faz o gancho com aquela questão do certificado ser um representante, um embaixador da aplicação, conhecendo tecnicamente, estrategicamente os processos. E naturalmente, o caminho desse profissional certificado leva essa pessoa a ser também um membro do projeto LibreOffice conosco, e daí, quem sabe, num futuro estar participando conosco dos corpos administrativos do projeto, enfim, participar das conferências, das decisões, participando tecnicamente no comitê técnico. Então, é um caminho que se abre que a gente realmente pode dizer que é muito interessante. Bom, o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês são o Migration Protocol. Existe uma série de documentos em PDF que diz para vocês como é que as coisas devem ser feitas. Como eu falei, para minimizar o impacto da migração, para minimizar o impacto da mudança. Então, esse aqui é o Migration Protocol. Olha ali, olha aquela imagem que eu havia mostrado para vocês. Aqui vocês têm o detalhamento de cada uma das etapas e isso aqui, se vocês forem aplicar em um outro contexto, vale a mesma coisa. Não precisa ser só para LibreOffice. Esse protocolo, no final das contas, ele vale para qualquer tipo de implantação de sistemas. E aí vocês têm todas as etapas descritas para que vocês façam a aplicação do LibreOffice. Aplicando o protocolo de migração, tendo uma migração com início, meio e fim, bem documentada, está na hora então de vocês fazerem a candidatura para a certificação. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses artefatos de projeto, documentos de projeto, de migração, casos, apresentações, fotos de treinamento e vocês vão lá para o formulário. Está aqui o formulário, está lá no www.documentfoundation.org. É um caminho alcançado também pelo LibreOffice.org, pelo domínio www.libreoffice.org. Nós vamos chegar aqui no formulário de certificação e aí quando a gente vai descendo, tem todas as informações, tem ali os pré-requisitos também, onde a gente fala quais são os pré-requisitos do processo, processo de migração, tudo o protocolo. Aí é um formulário muito simples, nome, sobrenome, e-mail, qual a certificação para a qual nós estamos nos candidatando, se eu cumpro os pré-requisitos da certificação e depois nessa parte aqui vamos ver onde é que está o envio. Aqui, experiência profissional. Você tem que enviar um e-mail em separado para certification arroba libraoffice.org com os documentos que garantem a participação no projeto, as etapas relevantes, tal, 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 tal. Então, todos aqueles artefatos que nós reunimos no nosso projeto, a gente, os documentos, os artefatos que garantem que nós fizemos a aplicação do Migration Protocol, que a gente não fez a migração da noite por dia, que a gente foi fazendo etapa a etapa, que a gente fez a comunicação, que a gente fez os treinamentos, todos esses materiais a gente submete à certificação do LibreOffice. E aí, depois, a gente tem a Review Session. A Review Session pode ser, deixa eu ver aqui se eu pego uma, isso aqui é interessante. A Review Session, então, como eu falei, é uma entrevista que normalmente é uma call conference, ou quando a gente tem a oportunidade de ter mais membros do projeto no local físico, no mesmo local físico, a gente consegue fazer a certificação localmente. Então, por exemplo, a gente já conseguiu fazer uma vez aqui no Brasil uma certificação presencial, e foi aqui no FIS, a questão de uns anos atrás. Tem acontecido mais na Europa, tem acontecido mais na Europa a certificação presencial, e quando não é possível a gente faz uma certificação via uma call conference usando um JITS e aí as pessoas se conectam. Essa do chileno, por exemplo, foi feita com um alemão em Boston, lá na LibrePlanet, se conectando comigo aqui no Brasil, com o chileno candidato e com mais uma italiana em Verona, e nós fazendo a entrevista, o bate-papo, a review session com ele, avaliando principalmente então esses pontos aqui das áreas mais relevantes para o processo de certificação. Então, por exemplo, nós fizemos perguntas para a pessoa para saber se ela conhecia a comunidade LibreOffice, nós fizemos perguntas para a pessoa para saber se ela tinha um background legal, se ela entendia as licenças de software livre, é uma coisa básica, mas a gente fala que é coisa básica, mas é isso aí que certifica a pessoa, é diferente daquela pessoa que está acostumada a fazer a certificação, por exemplo, de um outro produto, Microsoft, Oracle, e daqui a pouco quer fazer LibreOffice também, mas está esperando só uma prova, sem um atributo de conhecimento da comunidade. Aí tem a experiência prática, a experiência teórica, e o nível de interação com o projeto. Esse nível de interação com o projeto é o que eu falei que nos leva ao caminho de daqui a pouco ter mais um membro na fundação, mais uma pessoa participando, interagindo dentro do projeto e contribuindo com o crescimento da comunidade como um todo, mas também do ecossistema. Bom, então é isso aí que eu tinha para apresentar. Estou aberto a perguntas, um pouquinho mais rápido para a gente poder abrir um bate-papo. Por favor, colega. Gustavo, eu gostaria de saber o seguinte, tanto na parte de suporte quanto na parte de certificação, qual é a porcentagem de material em português para o idioma também? Se, por exemplo, vamos lá, supor que eu tenho um cenário de um cliente que é uma empresa de contabilidade. E aí, a pessoa lá, o proprietário, já tem essa ideia de migrar para o software livre e tudo. E vamos supor que na linguagem deles, de contadores, eles queiram entrar em contato com documentos. Existe documentação em português também? Como funciona? Sim, existe documentação em português. O que acontece? A parte da documentação, a gente tem uma equipe muito boa, muito competente trabalhando com isso no Brasil. E a gente tem o privilégio de contar com o coordenador da documentação internacional aqui no Brasil. Então, é o Olivier, Olivier Haller. ele mora no Rio de Janeiro, é uma pessoa que está dedicando 100% do seu tempo à parte da documentação e coordenando as atividades no Brasil também. Bom, hoje, a documentação está disponível num canal comunitário que é esse aqui. Que é o principal canal que a gente tem aqui no Brasil, que é o próprio portal em português. Os sites locais por idioma, eles são conhecidos com o prefixo do seu idioma. Então, pt-br, português do Brasil, traço br, libreoffice.org. Então, vamos ver aqui, onde é que a gente... Deixa eu virar para cá, fica mais fácil. Ó, ajuda. Aqui na ajuda, vocês têm uma série de recursos muito interessantes para obter informação do sistema. Mas eu recomendaria principalmente a leitura aqui da documentação. essa documentação vai subsidiar tanto o usuário mais simples, aquele colega que só quer tirar uma dúvida pontual e depois seguir com o uso da aplicação, porque ela é muito parecida, porque ele já tem o conhecimento, tudo, quanto também, por exemplo, o profissional de imigração que é responsável, que daqui a pouco vai fazer um treinamento, vai fazer uma capacitação, e aí ele pode usar esse material com os tópicos que ele achar relevantes e montar o seu próprio treinamento. Está tudo aí e atualizado. O pessoal já está trabalhando nas melhorias para a versão 6.1. Vou dar um exemplo aqui, vamos pegar aqui o... Por exemplo, esse aqui é um guia rápido. Esse guia rápido, ele tem todas as teclas de atalho, tudo para ser consultado ali na hora pelo usuário. Eu estou mostrando esse aqui porque é um trabalho que foi atualizado por um colega de projeto a partir de um documento que nós fizemos aqui num projeto do Rio Grande do Sul. O projeto do qual eu participei. Então, esse tipo de recurso daqui a pouco acaba facilitando a vida do usuário com pouco esforço. E, por exemplo, acaba demonstrando para o usuário. Daqui a pouco, se você chegar lá para o colega, o usuário diz assim, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar a fazer a migração para o LibreOffice. Estou te deixando aqui um guia rápido, uma cópia do manual. Você pode acessar o nosso repositório interno e pegar mais documentos. Qualquer coisa que você precisar, você conta comigo. se você tiver dúvidas sobre o cronograma geral, vai estar lá disponível na intranet. Então, esse contexto positivo de ter essas documentações, ele acaba sendo aplicado à questão da comunicação. E aí, o teu usuário fica mais tranquilo. Diz, opa, se eu precisar, eu tenho ajuda. Então, a documentação está toda aí, ela está atualizada e esse é o principal caminho para você conseguir chegar a um bom resultado para os teus colegas lá. Não. não tem custo. Custo zero. Uma outra pergunta, você pode dar uma demonstração rápida da parte de acessibilidade? Acessibilidade? Mais especificamente para deficientes visuais, com relação ao uso. A acessibilidade, eu vou ter, talvez, alguma restrição aqui, porque eu não sei que máquina é essa aqui que está conectada. mas assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, que vamos ver aqui. Nós temos aqui uma parte de acessibilidade, que ela pode ser combinada também com a parte de escala, de tamanho, de estilos de ícone, escala da interface e tamanho de fonte. Então, tanto a parte de exibição quanto de acessibilidade te permitem a colocação de requisitos, aplicação de requisitos dos teus usuários com necessidades especiais. Mas assim, uma demonstração mais qualificada, eu acho que só poderia ser se a gente tivesse o leitor escolhido pela tua equipe. O que eu posso te relatar? Eu posso te relatar boas experiências com dois leitores que daí fogem até do contexto do software livre. Mas um é o NVDA, o NVDA, se eu não me engano, é software livre, pode ser feito download gratuitamente lá na página do NVDA. E o outro é o Jaws. O Jaws é um software proprietário muito caro, mas que tem uma qualidade de leitura bem boa. Tem pessoas que realmente são adeptas do uso do Jaws e escolhem isso como solução tecnológica para esses casos. Eu sugeriria o seguinte, verifica os requisitos da tua equipe, que eu acredito que possa ser, como a grande maioria dos casos, com o NVDA, e faz um teste executando o LibreOffice. Diz que é teste mesmo. Olha, eu vou fazer um teste executando o LibreOffice com o NVDA para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. E eu acho que vocês vão ter um teste com sucesso. Porque o meu relato, apesar de não ter assim como demonstrar pelas características da máquina aqui, mas o meu relato com o uso do NVDA é bem satisfatório. Nós tivemos casos aqui no TRE do Rio Grande do Sul, temos um outro caso aqui onde eu trabalho, aqui na Prefeitura de Canoas, temos casos de usuários usando o NVDA também com o LibreOffice e o resultado tem sido equivalente ao de outras aplicações. Sobre essa questão que o outro colega abordou do valor, a pergunta é relevante porque ela não é tão óbvia quanto parece. O colega havia perguntado qual é o custo da certificação. Certificações acabam sendo caras e muitas vezes até dificultam o acesso à pessoa a obter a sua comprovação de conhecimento. Mas no LibreOffice a gente pensa com uma abordagem diferente. A gente não quer propriamente que essa certificação tenha um custo. os custos são diferentes, porque a pessoa vai ter que se dedicar em tempo, em conhecimento, em aptidão para certificação muito antes do que um valor em moeda. Então, o custo da certificação vai por essa linha. O custo é aquele custo que vai mais direcionado para o lado do investimento, de tempo, de dedicação para comprovar que realmente o projeto é bem feito. E a outra coisa que eu acho que vale a pena comentar, que talvez não tenha ficado muito claro, é que essas call conferences normalmente são feitas em inglês, mas a gente normalmente também tem o apoio dos membros locais da TDF, caso a pessoa se sinta mais apta, mais segura a ter a certificação de português ou fazer a review session em português. O que a gente pede normalmente é que pelo menos um descritivo do projeto, um descritivo da contextualização seja feito em inglês até para que a gente possa prover essa informação para os colegas de fora. Mas, por exemplo, no caso do colega chileno ou de outros que nós temos agendados, a gente vai ter também um direcionamento da participação dos membros por colegas latinos que têm um entendimento mais fácil do idioma e tudo mais. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Colega? O processo é o mesmo. Nós temos o que acontece? A gente tem um processo de certificação que ele é individual. o processo ele está individualizado na pessoa. Embora, normalmente, essa pessoa participe de um contexto mais amplo, como deve ser o caso de vocês. A gente pode manteria, nesse caso, por exemplo, para uma equipe mais ampla, uma certificação individual. Mas a gente poderia facilitar etapas do processo como, por exemplo, a review session num determinado local, num determinado contexto, que fosse positivo para que a gente tivesse todas essas pessoas, onde a gente tivesse todas elas certificadas no mesmo momento, para não ficar pipocando, uma certificada num mês, outra no outro. então, até para facilitar o andamento do teu processo interno, a gente poderia facilitar o processo. Isso também pode acontecer. A gente já fez isso uma vez aqui no Brasil, nós tivemos dois certificados ao mesmo tempo. Primeiro foi um na sessão dele, depois foi o outro na sessão do outro, mas foi no mesmo momento, que foram os colegas da Unesp de São Paulo e nós certificamos os dois e eles dali para adiante interagiram internamente no processo já como certificados nas suas áreas de atuação. Um era mais voltado para o treinamento, outro era mais voltado para o suporte e eles usaram depois a certificação como um instrumento de comunicação, um instrumento de comprometimento da organização com o atendimento aos usuários, às demandas do projeto interno. Então dá para fazer, a gente pode viabilizar alguma coisa nesse sentido. Vamos conversar depois então. Algo mais, pessoal? Tudo bem? Então está bom, então agradeço a vocês, obrigado, eu espero, estou à disposição, deixa eu colocar meu contato aqui, isso ficou faltando. Eu sou aqui de Porto Alegre, mas nós trabalhamos em rede aqui no Brasil e em rede em todo lugar do mundo, então temos colegas no Rio, temos colegas em Brasília, temos colegas em São Paulo, no Paraná, temos colegas no Nordeste, no Norte, então facilmente a gente consegue estabelecer uma comunicação próxima de vocês de alguma maneira. E aí eu fico à disposição, quem quiser me contatar depois, é muito bem-vindo, até mesmo porque dentro da América Latina nós temos uma meta, nós temos um certificado, que é esse chileno, eu estou falando bastante dele, mas é porque é relevante, nós temos uma meta para o ano de 2018 de termos mais um certificado na América Latina. Então, pode ser que além do chileno nós tenhamos mais alguém da Costa Rica, mas se fosse um brasileiro ou brasileiros, enfim, seria muito legal. Tá bom? Obrigado pessoal, um bom evento para vocês, até a próxima. Tchau.